Oi meus amores, oi gente, tudo bom com vocês? Então pessoal, eu nem ia gravar nada pra vocês, ia deixar passar batido aí hoje, né, sem vídeo pra vocês, mas eu resolvi gravar mesmo estando meio ruimzinho. Tá acontecendo, gente? Ó, vou mostrar pra vocês, ó, essa região aqui tá bem inchada, tá? Eu precisei fazer uma extração de dente, gente, precisei fazer uma cirurgia, no caso eles falam que é cirurgia, extração do meu dente do siso, tá? E aí, gente, hoje é o segundo dia, eu extraí na terça-feira, meio-dia, fiquei uma hora e dez minutos na mesa, né, pra fazer a extração do dente. E como eu não tinha feito nenhum tipo de exame que eles pedem, panorâmica, essas coisas, a dentista até não queria arrancar, extrair esse dente, mas como eu já estava sentindo um incômodo muito grande com ele e sentindo dor também, eu optei por... Não, Mari, não! Eu optei por ir no dentista pra ver se ela conseguia extrair esse dente. E aí, ela falou, ela tem que... Resolveu, né? Ela foi muito simpática comigo, ela resolveu fazer a extração do dente, na verdade, né? E aí começou o processo, gente. Já acontece, esse meu dente, ele já estava com problemas, já, já estava careado. E ele me incomodava bastante por conta de ele ser o último e eu mordia muito a minha bochecha por conta dele, mordia muito, né? E eu já estava numa situação em que eu tava sentindo dores, eu chegar ao ponto de não conseguir dormir à noite com dores, então foi bem intenso mesmo, tá, gente? Mas assim... E como a gente tá pensando já, programando algumas coisas aí, e eu não não podia estar, gente, passar por esses dias, passar Natal e Ano Novo com dores, gente. É uma coisa insuportável. Eu tava falando com vocês, eu tô sentindo dor, tá? O que acontece, gente? Hoje é o segundo dia, hoje eu passei muito mal aqui dentro de casa e minha pressão caiu. Eu não consegui me alimentar, gente, porque não dá. Até para engolir rispe, você não consegue engolir saliva. É muito dolorido. É muito dolorido, você não consegue engolir, né? É muito dolorido mesmo. E... Mas assim, gente, eu tô passando pra dizer pra vocês que, apesar de tudo, né, eu estou bem. Se você não me segue lá nas redes sociais, eu tô postando tudo lá no Instagram, tô mandando vocês informados. Na verdade, né, fiz um dia de extração, ontem que foi de extração na terça. Eu fiz repouso, né, digamos, porque não tem como. Não peguei peso, não peguei a Mariana no colo. A coisa que eu fiz foi fazer janta e hoje tô fazendo janta de novo e comecei a lavar louça agora, mas assim, arrumar casa, essas coisas eu não fiz. Eu não fiz, né, não fiz, porque não pode, porque não pode estar abaixando a cabeça, ela não pode estar pressionando, né, a região da cabeça. Vocês estão vendo isso aqui, gente, ó? É... Vocês têm noção do quanto que tá inchado, né? Mas assim, graças a Deus, né? E aí hoje eu já consegui fazer uma higienização um pouquinho, jogar um pouco de água com o chuveirinho do banheiro. A gente tá ficando de noite, tá ficando escuro. E aí, acende a luz ali de fora, por favor. E aí eu já consegui fazer uma higienização, porque hoje eu consegui comer. Eu comi um ovo cozido e comi... Ah! Entendeu, né? Então hoje eu consegui comer um ovinho cozido e o pedaço de ovo foi certinho, gente, dentro do buraco. Ai, que desespero, gente, pra me tirar o ovo, gente, dentro do buraco, se não me engano, sabe? Do desespero que me deu, gente. O desespero. Até então eu não tinha visto, né? Eu não tinha visto a cirurgia, como é que tinha ficado. Eu não tinha visto. E agora, hoje que eu fui ver, né? Que aí eu fiquei na dúvida. Falei, meu Deus, como é que eu vou limpar? Como é que eu vou limpar? Na verdade, não pode limpar. Você não pode higienizar a área durante três dias. Eu tô no segundo dia. Só que o... O abençoado do ovo, gente, já entrou certinho. Então hoje eu consegui comer um pouquinho de miojo. Aí quando foi agora umas cinco horas da tarde que eu já... Opa! Uma cinco horas da tarde que eu já estava passando muito mal. Minha pressão caiu. Eu comecei a tremer. Me deu fraqueza. Os olhos escureceram. Eu falei, é por causa da comida. Para! Isso dói! Falei, não, é por causa da comida. Eu vou tentar comer alguma coisa. Aí eu peguei esse suíço e comei um copo de leite no canudo, né? E comi meio... Meio de um meio pão. E comi um ovo cozido. Foi o que eu consegui comer porque eu já tinha tomado um remédio para dor. Então eu já tinha feito efeito. Eu consegui comer, taquei tudo para a guarda. Eu fico comendo devagarzinho, enchendo os sedacinhos aqui. E fico comendo, comendo e comendo. Aí, gente, eu não imaginei que seria assim. Eu já extraí outros dentes, tá? Quando eu sei se vocês me acompanham, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu já extraí outros dentes. Quando eu estava grávida, eu extraí, tive que extrair dois dentes na gravidez. Isso mexeu muito comigo, não recomendo. E aí, gente, eu acabei fazendo extração, mexeu muito comigo e tal. Eu não tinha me preparado. Dessa vez eu me preparei, mas não adiantou nada eu não me preparar, gente. Eu fiz um caldinho de batata, não consegui comer. Ai, gente, foi terrível. Foi terrível. Mas sempre assim, eu precisava, eu tinha que arrancar, porque era um dente do siso, gente. Dente do siso. E aí, gente, eu tô aqui nessa questão aqui. Tô aqui fora. Um pouquinho de senteio, quero ver pra não levantar, né? E é isso, gente. Eu comecei a me sentir um pouquinho melhor hoje, porque eu consegui agora tarde comer. Mas eu senti moleza e fraqueza o dia inteiro, né? Porque você faz muito sangue. Gente, deu muito trabalho pra doutora arrancar o dente. Hoje eu consegui ver que eu já sei o porquê que tá encheada. Ela cortou um pouquinho da gengiva. Então, a gengiva aqui, a bochecha, gente. A bochecha está cortada, tá? Meu dente precisa estar muito lá no fundo. Muito lá no fundo. Tá bem perto da garganta mesmo, sabe? E é isso. Sofri bastante, não vou falar pra vocês. Porque quando ela começou a arrancar o dente, ela descobriu uma inflamação na raiz do dente que tava machucando a minha gengiva, gente. Pra vocês terem uma noção. Então, quando ela começou a fazer a remoção do dente, a anestesia não pegava mais. Então, tipo assim, foi na raça mesmo. Foi na raça mesmo, na dor, no sofrimento. Que eu senti a dor na alma. Gente do céu. E o engraçado, né? Assim, né? A gente escuta aquela coisa, né? Eu tava lá no consultório, tinha um rapaz que queria ser atendido. E ele tava com muita dor. E a dentista falou pra ele, vem aqui que eu posso olhar, né? Se eu espero um pouquinho. E aí, ele, não, eu quero que tire, eu quero que tire. Ela falou, moço. Mas, nesse dia, não pega. Quando tá doendo, quando tá inflamado, a anestesia não pega. Se pode dar a anestesia aqui, não pega. Não, moço, eu aguento. Gente, eu acho que se ele escutasse os gritos que eu dei dentro do consultório, ele tinha saído correndo. Porque ele desistiu, né? Ele foi embora. E mesmo assim, gente, como eu já tava sentindo dor em casa, eu fui, eu comecei a tomar anti-inflamatório, né? Tomei anti-inflamatório pra se tivesse alguma coisa inflamada. E mesmo assim, não, se tinha, poderia estar maior, não resolveu. Então, eu tirei na raça mesmo. Eu tirei o dente na dor, no sofrimento. Chorei muito de dor. E eu saí do consultório falando, meu Deus, meu Deus, nunca mais volto aqui. Mas não é, gente. A dentista, né, ela foi muito paciente comigo. Ela conversou bastante comigo o tempo todo, me manteve informada. Me falou tudo o que ela tava fazendo. Sabe por quê, gente? Eu tenho trauma de dentista. Eu vou no dentista desde a minha infância. Então, a gente fica meio traumatizado, né? Mas ela foi muito paciente. Ela foi colocando anestesia e foi mexendo, foi mexendo. E doía na alma e ela foi mexendo. Ela, calma, garota, calma, calma. Gente, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Foi só de depois de eu saber que eu não vou mais sofrer por conta desse dente. Eu vou dormir à noite sem ter problemas. Eu já fico muito aliviada. Tá bom, gente? Então, é isso. Assim que eu ficar melhor, eu venho e gravo mais vídeos pra vocês. Coloco no canal aqui pra vocês os vídeos. Só porque não dá mesmo. Eu tô de molho. Na verdade, são sete dias de repouso, né? Tá? É. Guarda lá, guarda. Na verdade, são sete dias de repouso que a gente... Dessepida. Sai fora. Você que fica mexendo no meu celular, deixa as coisas tudo doido, vai. E aí, gente, ela foi muito paciente comigo. Assim, não tenho o que dizer. Mas assim, só de você pensar que não vai doer mais. Que você não vai sofrer. Que você vai voltar. Tá na rua? Tá fazendo na rua? Vem aqui. O que você tava fazendo na rua? Olha pra mim. Olha aqui. Olha. Tava na rua? Não pode ir ao portal aberto essa ferida. E é isso, gente. Tô me recuperando aqui em casa. Tá bom. Não posso tá fazendo um esforço. Não posso tá subindo, abaixando, subindo, abaixando. Enfim. E aí, quando eu tiver melhor, eu volto aqui. Tá bom? Então, me diga que semana que vem nós vamos ter vídeos normais aqui. Terça e quinta. Tá bom? E é isso, gente. Amanda, você tá tomando remédio, gente? Tô. Tô tomando remédio certinho, tá? Tomando remédio aqui. Tô me recuperando aqui. Eu espero que amanhã eu já consiga comer. A minha ideia, gente, é comer. Só que eu quero comer, gente. Comer. Voltar a ter a dignidade. Ai, Mariana. Voltar a ter a dignidade de comer, gente. Porque você não tem dignidade pra comer. Não tem. Você não consegue. Você tenta, mas você não consegue. Se você extrai daqui pra frente, você ainda come. Eu acho que quem também não come, não é possível. Comenta aí. Deixa aí nos comentários se você já extraiu algum dente aqui da frente. E você conseguiu comer normal. Comenta aí. Deixa aí nos comentários aí. Porque eu não extrai nenhum da frente, né? Eu pretendo não extrair nenhum. Pra glória de Deus. Só de pensar, gente. Que eu tenho mais dois em cima. Um em cima. Um aqui em cima. E tem um aqui que tá nascendo. O abençoado tá nascendo. Só nasceu metade. Tudo indica que você tá deitado. Mas aí, gente. Fim conversar com vocês. Deixar vocês atualizados. Graças a Deus. Eu consegui dormir bem a noite. Não senti a dor, né? Deus te abençoe. Não consegui dormir bem a noite. Não tive problemas. Eu me sugi tranquila. Graças a Deus. Acordei mais inchada. E hoje que eu consegui olhar, na verdade, né? Pra ver como é que tava. E aí eu vi que tava. É bem inchado. Que ela cortou um pouquinho da bochecha. Do lado de dentro. Não tinha como, gente. Na verdade. Porque não tinha espaço. Ela não tinha onde pegar no dente. O dente saiu pra fora. Mas não saiu todo. Entendeu? Vem pra cá, Mari. Tá escuro. Cuidado. Devagar. E aí é isso, gente. Então é isso. Eu vou encerrar o vídeo aqui pra vocês. Tá bom? Que der tudo certo. Né? Terça-feira que vem temos vídeos novamente. E aí eu volto com a programação pra vocês. Hoje, né? Vim relatar esse relato pra vocês. Minha experiência de como é que foi extrair esse dente aí do siso. Que é uma caixinha de surpresa. Não sei se é dente do siso. Se é dente do... As pessoas falam que é dente do prejuízo. Porque ele não é um dente barato pra se extrair. Ele dá trabalho. Ele dá trabalho pra nascer. Ele dá trabalho pra tirar. Ele dá trabalho porque é caro. Enfim, gente. É complicado. Então, é o dente do siso. É o dente do juízo. É o dente do prejuízo. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Como eu sempre falei. Esse canal é como se fosse um relato da minha vida também. Eu vou deixando o resultado aqui. Vou compartilhando com vocês as minhas experiências. Tá bom? E eu quis compartilhar essa experiência minha com vocês aí. Tá bom? Espero ajudar outras pessoas também. Se vocês quiserem que eu faça algum vídeo relacionado. De como se recuperar. Dos cuidados. Enfim. Posso trazer aqui pra vocês. Também. Tá bom, meus amores? É isso. Eu vou encerrar o vídeo aqui pra vocês. Já escureceu, ó. Já tá de noite. Hoje eu tô aqui no quintal. Porque eu tô com a panela de pressão ligada. Mas não adiantou nada. Porque as criançadas ficaram buzinando aqui. Tá bom, gente? É isso. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.